Boa noite, sabestados! Tá começando mais um Pior Não Fica, um talk show com Tiririca! Feliz Natal! Estamos aqui com essas duas mamãe Noelia. Elas me lembram muito uma piadinha que eu vou contar agora. A garotinha com seus 20 aninhos chegou com 8 mil reais em casa. Aí o pai dela disse, minha filha, 8 mil reais, querida. Você ganhou na raspadinha? Ela disse, não papai, foi na peludinha mesmo. Ratinho! Verdadeira ou farsa? Gui pegando a Carol Dias. Isso é uma farsa! É uma farsa! O Alckmin, presidente da república, verdadeira ou farsa? Isso é uma farsa! Agora o que é isso aqui, olha? O que é isso? Isso é uma farda! Vai ensombrar! Olha a minha perninha! Opa! forbidden aninhos rola! Mortinho, velocity in need of place, Mortinho da Vila! Mortinho! Morrio! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai ai, 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 ai! Ai, 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 ai! E pediu pra parar e chorar e chorar Não para não, garoto, para não E cola seu gosto meu E chega lá e passa ali com a dinheça É tu de novo Rodney Como é que tu fura a produção e entra O que é que tu vem fazer Eu vim trocar os filtros de café da máquina Daí a produtora falou assim Ah, quer ir lá? Hoje tem uma entrevista Daí eu falei, ah, posso ir O que é que tu vem fazer hoje? Eu vim imitar, mas eu tenho uma anedota A anedota primeiro então que eu quero ver Se eu tenho 10 quilos de carne, dá para vim te comer? Tem mais uma Vai, vai, manda É, comprei 12 ovos fritos Mas tem muita gordura em ovos fritos Se eu cozinho é meu Não é não, mas podemos conversar Sério que coisa linda A imitação Teu forte Vomitar os personagens da escolinha do professor Raimundo Rolando Lero Amado Mestre Fala, 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 fala alto Galhão com bica Que é mais ou menos parecido com a Cacilda Cacilda E tem o último Que tem corporal Eu vou para a galera Puxa É o seu boneco, né? Acabou a imitação? Acabou Sai, sai Vim, vim, vim Não deixa entrar, não Toninho, menino Sempre cheio de dúvidas, né? Muitas dúvidas Fala para o titio o que está perturbando a sua cabecinha O que eu queria entender O que o meu pai falou Sabe a rolinha? Eu tenho uma criação de rola Vou te mostrar a cabeça da minha rola Depois eu mostro O papai falou que tem uma dentro da gaiola Mais ou menos assim, desse tamanho E eu não entendi o que ele quis dizer com isso Porque ele estava com um sorriso assim, ó Aí tem coisa Ah, isso é simples, menino Ele apenas estava balançando para a rolinha Dizendo que, tipo, que gosta dela, entendeu? Você gosta de rolinha? Adoro Não é só eu não Você sabia que aqui no Pânico Tem muita gente que adora rolinha? Tem um pessoal da maquiagem que adora rolinha Tem um da maquiagem que adora rolinha Você está vendo esse de branco ali? Esse, esse detesta rola Esse detesta Esse detesta rolinha Você gosta de rolinha? Eu acho que você é meia cá, meia lá Eu não entendi o que ela falou Nem eu, nem eu A gente não entende, não Cara, você tem que ver Que o menino está aqui é para trabalhar Preste atenção Quando ele estiver falando, eu fico calado Para te lascar, te lascar, te lascar Te lascar, te lascar, te lascar Nós estamos natais É, meu Que coisa O que é isso? O jardim da família está reunido Você quer ficar calada? É que eu, eu, eu Assim, com todo carinho Eu tenho uma outra pergunta Qual a outra pergunta que você tem, menino? Antes de fazer, eu queria falar com a Dona Arícia Dona Arícia Ah, diga Você usa bastante biquíni Olha, bastante Tem que cuidar da saúde Para não ficar resfriada Então pega e se cuida muito Mas bastante Porque a saúde é tudo A saúde é tudo de mais importante A minha mãe gritou para o meu pai de madrugada Ela virou para o meu pai e falou assim Amor Estou toda molhada Aí eu parei e pensei, né Está chovendo lá fora Como é que a mamãe está molhada aqui dentro? Porque seu pai Tomou um vinho Mas ela ficou bebinho Aí eu roubo ele E me vingou em cima dela Mas que me pirose Mas que me pirose Que resposta Sem elétrica essa sua Ô Dona Solange Por um acaso a senhora se molha em casa normalmente? Não, meu amor Geralmente quando a gente está com os amigos Alguma coisa Às vezes o vinho derrama em cima de nós Aí se se molha Simplesmente é isso, meu amor A mensagem agora, querida Capitei Dona Solange Fogareiro tem fogo, né? Tem, meu amor No seu fogareiro tem fogo? Tem Sou deliciosa Maravilhosamente O seu tem Mamãe não deixa eu brincar com fogo, não Criança não brinca com fogo, não Tchau, querida É uma data muito triste na minha vida, porque eu era um meninozinho pequeno, uma criancinha, todo cagado da merda, esperando o Natal, pra vir o presente. O Papai Noel vem, o Papai Noel vem. Eu nunca vi. Tu já viu o Papai Noel, tu? Nunca, 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 nunca vi. Mas hoje você vai ver, eu recebo aqui, com toda emoção, Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Papai Noel! Feliz Natal! Feliz Natal! Papai Noel, que baitonas trouxeram você, renas trouxeram você, Papai Noel. O que veste, o que veste, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim ver quem mereceu os presentes e final de ano. Gostaria de presenteá-lo com essa pequena lembrança. Oh meu Deus! 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 Dá 25! Obrigado, Papai Noel! Você é merecedor! Se eu pegar no saco do senhor! Você se comportou! Me comportei, hein? Deixa eu ver se tem presente para você! Tá bom, Papai Noel, tá bom! Esse é o seu presente! Eu ganhei um presente! Ganhei um telefone de última geração! Você se comportou esse ano! Muito, Papai Noel, muito! Você se comportou esse ano! Esse é pra você! Esse é pra você! Oh, oh, feliz Natal! Ai, uma joia! Vocês se comportaram esse ano! Eu caí! Se ela vai pegar, não deixa ela pegar! Deixa ela pegar, não! Cuidado! Segura! Que coisa linda, Papai Noel! Eeeh! Espero que todos estejam felizes! Todos nós estamos felizes! Ei, mas... Ah, sim! Só sobrou um presente! Que coisa maravilhosa! Vamos ver! A senhora se comportou esse ano! Sim, 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 sim. Sim, ficou por três. Presente para você! Feliz Natal. Tão por... Papai Noel. Olha só. Ai, você fez prezenta mais para nós? Já vou ver esse presente teu? De qualquer maneira, obrigada pelo presente. O que é isso aí? É o quê? Pregador de roupa. É apenas uma simples brincadeira. Esse pregador não é para você. É para o seu namorado. Colocar no nariz pra não sentir esse aroma que vem Eu não tô namorado, dá licença Posso ir? Onde? Obrigado Obrigado Vai tomar na rua Vai tomar no saco de Papai Noel Meu Paranel Vai, vai, vai Minha morelinha que nasce essa Minha morelinha que nasce essa Que deixa pegar toda mole Mole, mole, mole Mole, mole, mole Mole, mole, mole Mole, mole, mole Pediu pra chorar e chorar Sensacional, garoto Obrigado Ei, galerinha Ficamos por aqui Até semana que vem Éh Heinz Ai, galerinha Halt, halar, halar sådana M E Tchau, tchau.